Fala galera, beleza? Aqui é o Rafa Cabo Frio. Vocês vão gostar da novidade. A gente vai começar aqui no canal do Sharebook a postar vídeos curtinhos, tá? Com pequenas dicas aí do dia a dia, coisas úteis, coisas bacanas aí pra vocês. Vamos começar aqui com Azure Data Studio. Mano, esse software aqui da Microsoft, essa ferramentinha aqui é muito top. Mandar até um salve aí pro Bruno Bouveia, foi ele que me incentivou a experimentar, né? Legal, gente, vamos lá. Seguinte, eu tô aqui fazendo uma query simples aqui em alguns logs aí do próprio Sharebook, tá? E aqui no log, eu sei que esse log aqui, ele pode ser grande, pode ser pequeno, mas ele deveria ter quebra de linha. E quando eu copio igual, olha o que acontece, essa coisa horrorosa aqui, tudo numa tripa só. Fica ruim de ler, cara. Então, foi a primeira configuração que eu fiz aqui no Azure, tá? Então, vamos lá. File, Preferences, Settings. E aqui, repara o seguinte, você pode ter... Cara, repara como que é parecido com o do VS Code, né? Você tem as configurações a nível de usuário, ou ao nível de Workspace, que é, como dizer, essa pastinha, esse projetinho que eu tô mexendo atualmente. Então, vou no nível de Workspace, tá? Porque eu quero que todo mundo do meu time aqui já use essa configuração por padrão. Qual que é o nome da configuração? Bom, é uma configuração que tem copy no nome. Copy é alguma coisa. Ah, essa daqui, ó. Query Editor, por padrão, ele remove as quebras de linha. Nesse caso aqui, eu não quero que remota. Eu vou desmarcar esse cara, beleza? Vou voltar aqui pra query, vou copiar o que eu quero. E vamos ver como é que ficou. Bem melhor de ler, né? Nesse caso aqui, três linhas, tudo bem, mas você poderia ter um log aí com 20, 30 linhas. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Dica curtinha, de dois minutos. Beleza? Vamos fazer vídeos aí de rapidinho mesmo, de dois, dez minutos. Então, vamos trazer esse conteúdo aí pra vocês com vídeos curtinhos, com dicas pro dia a dia. Beleza? Tamo junto aí. Abraço.